O trauma foi importante porque você teve esse chamado contra-golpe e teve pequena hemorragia cerebral. Médico de Lula faz pronunciamento urgente e especulação sobre sósia de Lula ganha mais peso nas redes sociais. O cidadão que eu não sei quem é, tá me vendo que eu tô morto, sabe? Ele faz história dos clones, a fake news, a mentira. Existem pessoas que acreditam que existe uma sósia do Lula atuando no poder da presidência e existem pessoas que dizem que essas informações são informações fake news. Mas eu trago pra vocês detalhes e informações atualizadas acerca do clone do Lula. Seria possível mesmo um clone, uma sósia do Lula, estar atuando no poder da presidência e enganando toda a população brasileira? As informações estão vindo lá da Venezuela, segundo alguns jornais e também segundo o procurador da Venezuela e até o próprio ditador Nicolás Maduro é quem traz essas informações. Eu trago também aqui informações muito precisas de Gustavo Gaia, que vai dar pra gente aqui muitos detalhes acerca do sósia, do clone do Lula. As informações é que Lula já bateu as botas no ano de 2022. Eu sei que tem pessoas que podem dizer que essas informações são fake news, mas por outro lado existe uma boa quantidade de cidadão brasileiro que acredita que quem está atuando no poder da presidência é um clone do Lula. Eu trago pra vocês atualizações e informações, por isso eu te peço, acompanhe esse vídeo até o final pra você não perder nenhum detalhe do que foi preparado, tá bom? Antes de nós prosseguir com esse vídeo, eu só vou te pedir uma coisinha mínima e você não precisa pagar nada. Deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, faça o seu comentário e não se esqueça de compartilhar esse vídeo porque esse vídeo precisa chegar às mãos de todo cidadão brasileiro. Olha só as atualizações que eu trago pra vocês no dia de hoje. Então, let's go! Vamos embora pra matéria de hoje porque hoje promete muita coisa. Vamos lá! O trauma foi importante porque você teve esse chamado contra-golpe e teve pequena hemorragia cerebral. Médico de Lula faz pronunciamento urgente e especulação sobre sósia de Lula ganha mais peso nas redes sociais. O cidadão, que eu não sei quem é, tá me dizendo que eu tô morto. Não, o Lula tá morto. Sabe, ele... A história dos clones, a fake news, a mentira. Esse aí já é o quarto sósia dele, ou seja, ele... Nicolás Maduro disse que o acidente de Lula foi fake e as pessoas estão achando que Lula já não está mais entre nós. E tudo isso você vai ver agora. Depois do acidente de Lula no banheiro, várias especulações estão vindo sobre a sua vida. Pois as pessoas dizem que Lula já não existe mais e agora há um sósia se passando por ele e participando das suas agendas. Acabou surgindo nas redes sociais que Nicolás Maduro tem falado que Lula não é Lula. E a sua queda no banheiro foi uma tremenda fake news. Confira. Essa notícia aqui. Acusa Lula de ter sido cooptado pela CIA. Escute isso aqui. Na prisão. Lula vai preso por corrupção. E de repente aparece habilitado como se ele não tivesse feito nada. Quem tá falando isso é o procurador-geral da Venezuela. Firmou Tarek William, sabe, do canal estatal Globo Vision, que é da Venezuela. O Maduro, ele fez um... Ele apareceu na televisão hoje pra dizer que o Lula, que nós estamos vendo aí, não é o Lula. O Lula morreu. Ele falou na televisão hoje na Venezuela. Se você não sabe, eu vou contar pra você na tele... Eu acho que é Tele Sur, não sei. Acho que é essa televisão aí. Ele fez um pronunciamento hoje de dois minutos e disse que o Lula, que tá aí, não é o Lula. Que esse Lula que tá aí, quem colocou esse sósia aí foi o Armínio Fraga. Quem falou isso foi o Maduro, hoje na televisão, lá na Venezuela. Escute isso aqui babado que é isso aí, irmão. Ele disse que o empresário Armínio Fraga foi quem trouxe esse cara que tá aí. Que ele é um mascarado. Ele é um mascarado. E que o Armínio Fraga, junto com um grupo de pessoas que mandam no país hoje, inomináveis, dos inomináveis, o cara falou na televisão isso hoje ao vivo. Ao vivo. Hoje de manhã. E ele disse que se ele for preso pelos Estados Unidos, ele vai contar toda a verdade sobre as eleições do Brasil. O Maduro falou isso hoje. Falou que o Lula já morreu faz tempo. Ele falou isso na TV. Que esse cara que tá aí é um sósia, que usa uma máscara. Que quem pagou todo esse esquema e montou todo esse esquema, ele disse que foi o empresário Armínio Fraga. Ele disse isso na televisão hoje. Olha só como isso é sério, tá pessoal? Preste muita atenção nas informações que vai ser passadas aqui, tá bom? Vamos prestar bem atenção. Porque isso aqui é muito sério e muito grave, tá gente? Muito grave mesmo, né? Vamos aqui continuar, vamos lá. Junto com um grupo de ministros aí do Brasil. Que fizeram isso pra tomar o poder do país. O Maduro falou isso hoje na televisão na Venezuela, irmão. Hoje de manhã. Sacou, irmão? E eu tô falando os troços pra vocês aqui, que nós estamos na boca do precipício. E tem gente que ainda tá dormindo no ponto. Né? Tem gente que ainda tá dormindo no ponto. Olha o Terra Brasil Notícias, dá uma olhada aí. Saiu no Terra Brasil o que ele disse. Tá escrito aí, ó. Só faltava essa. Maduro está dizendo que Lula não é Lula. É um sósia e impostor. E que constatou em conversa com o presidente brasileiro. Que ele, na verdade, é um agente da CIA. Tá no jornal o que eu tô falando pra você. Tá no jornal, irmão. É, e aí tem pessoas que acham que a gente tá inventando aqui, né? Fake news, mas tá no jornal. Como tá sendo mostrado aqui. Através desse rapaz aqui que tá dando essa informação aqui pra gente. Tá no jornal. Então tá comprovado essa informação, tá, gente? Sem não dizer que eu tô, né? Porque eu não quero ganhar curso, né? Entendeu? Porque muita gente duvidou do que eu falei, né? Diz que eu era mentiroso, que eu era... Quanta gente. É, assim mesmo. Não é isso aí, irmão? O pastor é louco. Agora, dia 5 de novembro, vai fazer dois anos que ele morreu. Eu já olhei isso aí. Dois anos. Vai fazer aniversário já. Segundo bolinho já. Né? E tem gente que ainda dói. Ah, não é. O pastor é louco. Cara, olha aí o que o Maduro tá falando. Talvez você não acredite em mim. Mas você pode acreditar no Maduro? Você acredita nele? Hã? E aí, nessa pegada... O irmão Pitoli, dá uma olhada aí. Na Aure Verde. Ele fez uma enquete hoje lá na Aure Verde. Ele disse assim, ó. Você acredita que o Lula é o Lula verdadeiro? 30% sim. 70% não. Bom, muito bem. O Maduro... Foi o Maduro que disse que o Lula não é Lula. Não fui eu, né? Enfim, né? Então, gente, o que você acha aí? O que vocês acham dessa foto aí? Deixa a sua opinião. O Maduro lá, o... O outro lá que fez a declaração. O Maduro falou, não sei. Os caras sabem alguma coisa? Cala-te, boa. Cala-te, boa. Então, o que eu penso é o seguinte. Eu penso o seguinte. Trump está bem cotado, né? Está na frente da Kamala. Da Kamala. Com a mala. Harris, né? Para se tornar novamente o presidente dos Estados Unidos. The United States of America, ok? E tudo vai mudar por lá. E é quatro e cá também, pessoal, né? E eu acredito que eles estão preparando o terreno aí e tal, né? Para uma possível justificativa e tal. Aquelas coisas lá, entendeu? Deixa a sua opinião. E aí? Foi o Maduro que disse que o Lula não era o Lula. Sei lá, eu. Certo ou errado? Não sei. Mas o Maduro disse, ok? Quem veio em suas redes sociais falar sobre esse atrito entre Nicolás Maduro e Lula foi Gustavo Gaia, que diz saber o real motivo de tudo isso. Confira. Eu acho que poucas pessoas perceberam, mas o maior perigo que o Lula vai ter que enfrentar está acontecendo. A temperatura está ficando muito alta e parece que a imprensa brasileira finge que está tudo normal. Vocês sabem que o Lula é um grande amigo do Nicolás Maduro e o narcotráfico da Venezuela sob o comando de Nicolás Maduro financiou o PT e o Lula durante muito tempo. Quem diz isso é até mesmo um ex-braço direito do Nicolás Maduro, que está preso hoje nos Estados Unidos, o Carvajal, que fala que o dinheiro da ditadura da Venezuela foi usado para financiar Lula e PT. Bom, acontece que o Maduro foi e basicamente deu o maior golpe já visto na história ocidental. Um golpe tão absurdo, uma fraude tão escandalosa, que até mesmo países que eram simpáticos a ele se recusam a aceitar. Gabriel Boric, por exemplo, do Chile, que é um comunista, não consegue declarar abertamente que ele foi o vencedor. E vários outros países, até mesmo países de esquerda, se recusam a declarar que o Nicolás Maduro ganhou porque a fraude foi muito escancarada. Apenas algumas ditaduras, como Rússia, Coreia do Norte, China, se atrevem a reconhecer Nicolás Maduro como vencedor, até mesmo porque lá é 100% ditadura, não existe imprensa livre. Para falar o contrário. Só que a pressão aqui no Brasil está muito alta, até mesmo porque não tem como mentir, a imprensa mentir sobre a Venezuela, já que nós recebemos milhões de venezuelanos nos últimos anos fugindo da ditadura venezuelana. E aí a pressão é muito forte. O Lula ensaiou uma tentativa de apoiar Maduro, de reconhecer Maduro como presidente eleito democraticamente da Venezuela, mas viu que o custo político disso seria muito alto, já que a esmagadora maioria do Brasil reconhece Venezuela como uma ditadura e reconhece que houve um golpe nas eleições desse ano lá. Aí, a Venezuela quis entrar no BRICS. O Brasil, Lula, por causa da pressão que sofre aqui dentro da população e até mesmo da imprensa de esquerda que não consegue passar pano para a Venezuela, se recusou a aceitar. Ele quer aceitar, ele quer colocar a Venezuela para dentro, ele quer reconhecer Maduro como presidente, porque eles são grandes amigos, mas ele sabe que o custo político dele, nesse caso, poderia ser um suicídio político. Então, ele não aceitou. E o Nicolás Maduro sabe de coisas do Lula, sabe de muitas coisas. Afinal de contas, Nicolás Maduro e a ditadura da Venezuela financiou Lula durante um tempo. E aí, Lula não quis ir para o BRICS, porque ficaria feio ele ir para o BRICS e lá, ele falar para impedir, ele tentar impedir a entrada na Venezuela. O que ele tentou fazer? Ele tentou não comparecer. E aí, meu amigo, olha o que saiu lá na Venezuela agora. Venezuela, muito bom dia. A rede social Instagram do Ministério Público compartilhou importante informação de interesse nacional e internacional. De inmediato, nós vamos colocarmos na tela. E aí, o temos, vamos de inmediato, vemos e revisamos o vídeo que compartilhou o Ministério Público através de suas plataformas digitales. Bem, a propósito deste vídeo, vamos revisar também o comunicado que compartilhou o Ministério Público através de suas plataformas digitales em esta mesma publicação. Fuentes directas e cercanas desde Brasil me informan que o presidente Lula da Silva manipulou um presunto accidente, para usarlo assim de coartada, com o fim de não assistir a a reciente cumbre dos BRICS. E que tal versão não foi outra coisa que um engaço para perpetrar o veto contra a Venezuela, eludindo sua responsabilidade ante o presidente Putin, os demais mandatários assistentes e, em particular, o presidente Nicolás Maduro Moros. Lula reapareceu sonriente e ileso, quedando em evidencia que utilizou dicho accidente para mentirle a Brasil, a los BRICS e ao mundo entero. Acusando Lula de mentir que não poderia estar apto a participar do BRICS, da reunião do BRICS, porque estava fugindo. Hecho por o que deveria ser investigado. Uma importante informação que compartilha o Ministério Público através de suas plataformas digitales, dejam em evidencia a mentira do presidente Luiz Ignacio Lula da Silva, o presunto accidente que havia tido para não acudir a la cumbre dos BRICS, quedando, por supuesto, também em deuda com o presidente Putin e também com o presidente da República, Nicolás Maduro Moros. Nós, com esta informação, despedimos. Aí, primeiro, vem o Ministério Público, uma alta autoridade do Judiciário da Venezuela, acusando, esse cara já fez algumas outras acusações do Lula, mas agora acusando o Lula novamente de mentir sobre o problema na cabeça, a queda na cabeça. Como se isso não fosse o bastante, Maduro aparece depois e faz uma clara ameaça ao Lula. Lembrando, Lula foi o cara que vetou a entrada da Venezuela no BRICS. Olha o que o Nicolás Maduro fala. Não existe força nessa terra. Eu digo, que cale a voz da rebeldia e de justiça de Venezuela. Que cale a voz da justiça, da liberdade, aquelas porcaria que esses ditadores tudo falem. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Ninguém vetará nem callará a Venezuela. Nunca ninguém conseguirá calar a Venezuela. E o que o intente... E quem quer que tente... Vai pagar caro. Aqui é uma mensagem pro Lula. Quem quer que tente vai pagar caro. Vai se ver. Qual que é a ameaça que o Maduro tá fazendo contra o Lula? O que o Maduro sabe dos crimes cometidos por Lula, pelo PT? Se eu não me engano, o Carvajal dizia que o dinheiro era enviado e quem recebia era a Glaze Hoffman. A presidente nacional do PT. A Glaze Hoffman recebeu o dinheiro que o narco-estado fez. É uma acusação do Carvajal. E aí chama atenção porque... Se tem alguém que sabe dos crimes do Lula, até porque ajudou a cometê-los, é Maduro. Maduro tá revoltado porque o Lula tá sucumbindo à pressão popular no Brasil e tá tentando evitar reconhecer Maduro como presidente eleito na Venezuela. Eu só falo uma coisa. Maduro, joga tudo no ventilador. Vai pra cima. Conta. Realmente, Lula te traiu, cara. Lula tá te traindo. É um covarde. Eu acho que o certo seria você ir lá e divulgar todos os documentos dos crimes que o Lula cometeu. Eu acho que nada mais certo que isso. Tá numa altura boa. Tá numa... Tá bem comedido, na verdade. E até porque o Brasil precisa saber. Se o Lula te traiu, talvez seria bom a gente saber o que é que o Lula fez com você. Quais foram os crimes que ele cometeu. Seria ou não seria, pessoal? Afinal de contas, se tem alguém que sabe dos crimes de alguém, é aquela pessoa que participou das ações criminosas. E aqui tá o cara que participou das ações criminosas do Lula. Venezuela tá mais ou menos assim. Lula, ou você me reconhece como presidente ou eu vou contar pro mundo tudo que você fez. E vocês sabem que eu tenho provas. O Carvajal, braço direito do Maduro, tá preso agora nos Estados Unidos, fazendo suas delações. E ele conta que a Venezuela passava dinheiro pro PT e pro Lula. O próprio procurador-geral da Venezuela acusa Lula de ser agente da CIA. E diz que não é o mesmo Lula que saiu da prisão. Confira. Quem é o vocero que colocam a dizer as coisas mais bárbaras contra o nosso país através dessa chamada esquerda? Ao senhor Boric. E quem é o que segue agora? Lula. Para mim, Lula foi captado. Lula foi captado em prisão. Essa é a minha teoria. Ele não é o mesmo que foi o fundador do PT. Lula não é o mesmo que fundou e arengou a os movimentos brasileiros do Brasil. Ao que se lançou várias vezes a presidente e não triunfou. Mas o Lula que vai preso por corrupção e que de pronto aparece habilitado como que não fez nada. Lula ganou a presidência, mas você ganou, senhor Lula, tanto que se mete em os assuntos internos de Venezuela, se o digo, você ganou porque um tribunal eleitoral determinou sua vitória através de uma sala eleitoral. O que em Venezuela fez a sala eleitoral, no caso do contencioso eleitoral, que o próprio presidente, no candidato ao presidente, Nicolás Maduro, mete na sala eleitoral. E então, por que você, senhor Lula, se foi bem aí e por que no caso de Nicolás Maduro não? Por que, dígame, parte de essa chamada esquerda captada por a CIA e por os Estados Unidos, em América Latina, agora tem dois voceros. Que são Lula, que não é o mesmo que sai de prisão por tudo o que se lhe acusou agora. Não é o mesmo em nada, nem em sua física, nem em como... Mas o que diz o próprio Lula sobre tudo isso que vem falando dele? Confira. Ali qualquer mentira, esses dias eu estava vendo um vídeo, alguém me mostrou um vídeo, um cidadão, que eu não sei quem é, estava dizendo que eu estou morto. Não, o Lula está morto. Sabe, ele... A história dos clones, a fake news, a mentira. Essa aí já é o quarto sósia dele, ou seja, ele... Agora só resta ele. Não dá para levar isso a sério. Mas isso é veiculado na televisão, nas redes sociais, como se fosse verdade. Essas e outras... Pois é, pessoal, as informações foram dadas a todos vocês. Se você acredita que existe mesmo uma sósia do Lula, deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua opinião, qual é a sua posição em relação a esse assunto que se torna um assunto muito polêmico e que pode gerar grande repercussão ainda este ano, tá, pessoal? Porque está sendo compartilhado nas mídias sociais é que a sósia do Lula estaria atuando no poder e que o verdadeiro Lula, segundo Nicolás Maduro e algumas reportagens que vêm lá da Venezuela e até alguns comentaristas brasileiros afirmam dizendo que Lula já bateu, sim, as botas no ano de 2022. Agora, isso, se for uma verdade, isso vai ser inacreditável e eu tenho certeza que ficará marcada na história da política brasileira alguém se passando pelo Lula, sendo que o verdadeiro já foi morto há muito tempo atrás, né, pessoal? Nós esperamos que a verdade venha à tona e que toda a população brasileira venha saber da verdade. O que nós sabemos é que no meio desse povo aí da política existe muita maracutaia e isso não é de duvidar, né? Bom, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like. Se você é novo por aqui, já se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, tá bom? Não se esqueça, faça seu comentário e não se esqueça de compartilhar esse vídeo para um amigo e para um parente que desacredita dessas informações, tá bom? Eu sou Josimar Santos, o nosso vídeo vai ficando por aqui e eu espero encontrar vocês novamente no próximo vídeo. Fui!